Você quer falar sobre o quê? Quero que você nargue. Certo, aqui foi onde o Chico psicografou o Paulo Estevam, né? E na companhia de um sábado, durante oito meses, ele ficou aqui psicografando. Ele sempre vinha aqui, quando eu largava o serviço, ele vinha e escrevia essa obra. Durante uma hora, uma hora e meia, ele psicografou essa obra. E na metade do livro, nessa sábado, ele teve a visão de Jesus Cristo, ainda em Damasco. Quando Jesus apareceu para a salva, onde ele se tornou Paulo. E o Chico presenciou essa cena, onde ele caiu de joelhos e começou a chorar. Porque ele viu a tamanha grandeza de Jesus. Essa aqui foi a cena, nessa sábado. Ele suporta... Amém.